Muitas pessoas preferem fazer download de vídeos de outros canais para repostar no próprio canal. É lógico que tem aquele tipo de pessoa mais inocente, que elas querem compartilhar aquele conteúdo que elas acharam legal, então elas fazem o download e postam no próprio canal. E tem também aqueles que não são tão inocentes assim, que fazem propositalmente, seja para tentar ter mais visualizações, mais inscritos ou, principalmente, mais tempo de exibição no canal. Agora, tem basicamente duas formas de você saber se alguém baixou os seus vídeos e está usando em outros canais aqui da plataforma. A primeira é automática e o YouTube te ajuda a descobrir isso, porque quando alguém faz upload aqui na plataforma, o YouTube rastreia todos os vídeos, então ele consegue identificar se, por um acaso, o vídeo que você subiu no seu canal está sendo repostado em outros canais. Já a segunda forma é na sorte, né? Manualmente ali. Você precisa encontrar esse vídeo nesse outro canal, ou algum inscrito do seu canal precisa ver os seus vídeos em outro canal e te avisar, falar, ó, esse canal aqui está usando os seus vídeos sem autorização. Em todo caso, tendo o canal monetizado ou não, você vai ver aqui que tem uma ferramenta específica para quem já tem o canal monetizado, o que eu vou te ensinar é como você solicita a remoção desses conteúdos seus de outros canais. Por isso, bora ver o que você precisa fazer se alguém copiar seus vídeos aqui no YouTube. Seja bem-vindo a Produtine, eu sou o Sestaroli e pra co... Peraí... Alô? Ô, Remessa! Como é que já? Tá bom, tá bom, eu vou avisar aqui. Beleza. Você já tá sabendo do desafio da Remessa Online? São os últimos dias pra você participar e concorrer até 25 mil reais em prêmios. Tudo que você precisa é ser um creator PJ e gravar um vídeo contando a sua história de por que você decidiu ser um criador de conteúdo. Daí você vai clicar no link aqui da descrição pra ver todas as informações no site específico do desafio. Leia o regulamento, veja ali tudo o que precisa de fato pra participar, mas é muito fácil e você pode concorrer a prêmios de até 25 mil reais. Eu só não participo porque a gente ajudou a criar esse desafio, então não seria justo, mas você pode participar e dá tempo ainda. Então, clica no link da descrição, grava seu vídeo, faz a sua inscrição e boa sorte pra você. Ah, e depois volta aqui me contar se você ganhou os 25 mil reais, hein? E antes de te mostrar a tela do computador, eu quero te explicar que essa primeira ferramenta que eu vou mostrar, ela só é liberada por canais que fazem parte do programa de parcerias do YouTube, ou seja, canais que são monetizados. Se por um acaso você ainda não tem um canal monetizado, continua assistindo, veja esse passo a passo, por quê? Você vai entender como a ferramenta funciona pra poder usar quando você tiver o canal monetizado. Mas se por um acaso você falar, eu não quero ver isso, eu vou deixar na linha do tempo a parte que eu falo sobre como solicitar a remoção dos vídeos, porque essa parte do formulário, que você tem que preencher ali um formulário, é igual, seja com o canal monetizado ou não. Mas fica comigo aqui pra você ver e matar a sua curiosidade sobre como funciona essa ferramenta maravilhosa. Ó, eu tô dentro do YouTube Studio, e aí do lado esquerdo aqui, ó, a gente vai ter direitos autorais. Quando você entra, é provável que exista uma lista de vídeos do seu canal que foi repostado em outros canais. Então, o que aconteceu aqui? O YouTube já verificou, já rastreou que outros canais estão usando os seus vídeos e tá te mostrando aqui a lista de vídeos. Dá pra gente ver aqui o vídeo original e o título que a pessoa tá usando, o nome do canal da pessoa, quando que esse vídeo foi repostado e qual é a correspondência do vídeo. Ou seja, qual percentual do seu vídeo tá sendo usado nesse outro canal. Então, você pode ver aqui pela lista, ó, 90% do vídeo, 100% do vídeo, 100%, 80%, enfim, ó, 100%, muitos canais usando mais de 80% do vídeo no próprio canal, né? Fazendo o download do meu canal e usando no canal dele. Então, vai aparecer dessa forma pra você também. E aí, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, simplesmente, em cima de cada vídeo, e quando você para o mouse, perceba que aqui, ó, onde tá escrito Frames, Quando você para o mouse, ele aparece três botões, que é, ó, mover para o arquivo, solicitar a remoção do vídeo ou entrar em contato com o canal. Mover para arquivo significa que você vai ignorar que esse canal tá usando o seu conteúdo. Você não vai fazer simplesmente nada, vai deixar quieto. Por exemplo, em 2016, a gente gravou um curta-metragem aqui no canal, porque naquela época a gente não falava de YouTube, simplesmente a gente falava sobre curtas, cinema, sobre produção audiovisual, dicas, né, de produção, assim, de gravação e tudo mais. E uma pessoa entrou em contato com a gente, perguntando se poderia fazer uma versão do nosso curta-metragem, que chamava O Jantar, chama, né, O Jantar, em audiodescrição. Então, o que ela fez? Ela baixou o vídeo, curta-metragem, que estava no nosso canal, fez a audiodescrição para ser mais acessível para as pessoas, né, poderem ler ali o que tá acontecendo, de fato, no curta-metragem, e repostou no canal dela. Então, eu não pedi para remover, porque não faria sentido. Eu coloquei para arquivar, por isso que ele entra aqui, ó, piloto, audiodescrição, curta-metragem, O Jantar. Inclusive, se você quiser ver esse curta-metragem, comenta aqui, quero ver o curta ou jantar. De repente, eu libero lá na aba Comunidade do canal. Mas, voltando para as correspondências aqui, você pode, então, tomar essas três atitudes. De mover para arquivo, de solicitar a remoção do vídeo e de entrar em contato com o canal. Vamos para o entrar em contato com o canal aqui, ó, vou pegar o primeiro, tanto faz. Vou clicar aqui, ó, nessa cartinha, entrar em contato com o canal. O que aconteceu aqui? Ele tá me mostrando qual é o canal que tá usando, né, o vídeo, indevidamente, de quem está mandando. No caso, ele vai com o nome do YouTube, não vai com o seu nome, com o seu canal. Ele vai como youtubeteam.google.com. Aí, ele tem aqui, ó, notificação de direitos autorais referente ao vídeo, tananã, né, o assunto. E aí, ele pede o seu endereço de e-mail como campo obrigatório. Porque esse endereço de e-mail aqui vai ser usado aqui embaixo no texto, tá? E esse é o texto do e-mail. Olá, nome do canal. O proprietário de outro canal viu o conteúdo dele em um vídeo que você enviou. E aí, tem as informações aqui, ó, o seu vídeo, o vídeo do outro canal e o nome do canal. Se você usar conteúdo de outro canal sem permissão, o proprietário poderá solicitar que o YouTube remova seu vídeo. As remoções resultam em avisos de direitos autorais na sua conta. O canal forneceu um endereço de e-mail caso você queira conversar diretamente. E aí, aqui entra o endereço de e-mail que você preenche na parte de cima aqui. E eu vou fechar aqui pra gente ver a outra opção que é solicitar a remoção do vídeo. E é aqui nesse momento que, tanto faz se você tem um canal monetizado, né, que faz parte do programa de parcerias ou não, que a gente entra no mesmo passo. Como que qualquer pessoa consegue solicitar a remoção de um vídeo do YouTube que foi copiado, que foi baixado do próprio canal e usado em outro canal. Tá? Então eu vou clicar aqui. Você vai ver que essa tela que abriu, ela é um formulário pra você enviar o pedido de solicitação de remoção de vídeo. Se você não tem o canal no programa de parcerias, não tem como acessar essa ferramenta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link direto pra esse formulário. Aí, a única diferença é que, quando você entra no link direto, não vai ter aqui, ó, o vídeo com o pedido de remoção. Você vai clicar em adicionar um vídeo e vai escolher aqui, ó, o URL do vídeo e o tipo de obra, se é um vídeo, música, software, arte, enfim, o que for. Você vai colocar aqui e vai adicionar a lista. Quando você fizer isso, vai ficar aqui embaixo o conteúdo que você quer solicitar a remoção do vídeo. Tá? Então vamos lá, ó. Ele tá pedindo aqui, ó, insira os detalhes do pedido de remoção por direitos autorais. Analisaremos todas as reivindicações antes de tomar medidas. Esse formulário está sujeito aos termos e condições de remoção por direitos autorais do YouTube. Mensagem importante aqui sobre esse formulário. Isso aqui não é brincadeira, tá? Não é pra você falar assim, ah, eu não gosto do outro canal, vou colocar o vídeo dele aqui e vou pedir pra remover. Se o YouTube perceber que você tá usando esse formulário, essa função, pra solicitar a remoção de vídeo de outros canais sem realmente ser o dono do conteúdo, sem realmente ter autorização pra usar o conteúdo, ou se você não tem os direitos sobre aquele conteúdo, você não vai usar essa ferramenta pra solicitar a remoção de um vídeo do YouTube, tá? Mas voltando pro caso aqui, no nosso exemplo, sim, a pessoa tá usando um vídeo do canal, 100% do vídeo ali praticamente usado, tá? Então a gente tem aqui, ó, primeiro passo, vídeo com pedido de remoção. Não dá pra colocar mais de um, mas no caso vai ser um só, ele tem todas as informações aqui do vídeo. Aí depois, campo número 2, detentor dos direitos autorais, ou seja, você que tá pedindo a remoção, tá? Você vai colocar aqui, ó, parte afetada eu, nome do detentor vai colocar, telefone vai colocar, e-mail já vem preenchido, se não tiver, coloque. E-mail alternativo, relação com o conteúdo protegido por direitos autorais, é um campo obrigatório. Ele até dá sugestão aqui, ó, seu cargo ou a função que relaciona você ao conteúdo em questão. Então, você pode colocar aqui, ó, sou o criador do conteúdo original. Beleza, entendeu? Se você quiser, você pode até colocar o nome do canal aqui, mas só de colocar aqui, você é o criador do conteúdo original, o YouTube vai entender, quando for analisar, qual é a sua posição em relação a isso. Aí tem aqui, país, endereço, cidade, estado e CEP. Então, preencheu aqui, belezinha, vamos pro terceiro passo, que é opções de remoção. Aqui, preste muita atenção, porque é algo muito importante, a decisão que você vai tomar vai afetar o outro canal de uma forma ou de outra. Então, vamos lá. O que você vai fazer aqui? Você tem duas opções. Primeiro, agendado, enviar aviso de sete dias, ou seja, assim que a solicitação é validada, o YouTube vai entender que, de fato, você é o detentor dos direitos autorais daquele vídeo e o outro canal não pode usar aquele conteúdo, depois que isso acontecer, o YouTube vai dar ao usuário que fez o envio um prazo de sete dias para remover o vídeo sem receber um aviso de direitos autorais. Ou seja, o canal da pessoa não é prejudicado caso ela, dentro desses sete dias, remova o vídeo do canal. E caso ele não faça isso, o conteúdo será removido ao fim desse período e aí, provavelmente, a pessoa vai receber, sim, o aviso de direitos autorais. Já na outra opção, que é padrão, aqui está escrito como padrão, as remoções podem resultar em um aviso de direitos autorais. O YouTube processa a remoção do vídeo depois de validar a solicitação. Então, não tem sete dias, não tem a Samara envolvida. É simplesmente, o YouTube viu que realmente, ó, esse vídeo é do canal original aqui da Produtine, e outra pessoa está usando sem autorização, já tira o vídeo do ar e já dá um aviso de direitos autorais para aquele canal. Aviso de direitos autorais é basicamente assim, ó, se você recebe três avisos desse num prazo de 90 dias, você perde o canal. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que eu quero que você responda aqui nos comentários também. Você acha que mandar essa solicitação imediata é injusto, é maldade da nossa parte, porque a pessoa vai receber um aviso de direitos autorais lá por ter usado o nosso conteúdo sem autorização? Ou você acha que a gente tem que dar esse prazo de sete dias para a pessoa ver o que está acontecendo, para ela remover o vídeo, para que o canal dela não receba um aviso de direitos autorais? O que você faria ou o que você vai fazer quando você vê que as pessoas estão usando conteúdos do seu canal em outros canais? Comenta aqui se você vai fazer o agendado ou o padrão para solicitar imediatamente a remoção daquele conteúdo. Daí tem mais uma opção aqui que é evitar cópias destes vídeos no YouTube. Ou seja, se você marcar aqui, toda vez que alguém tentar subir o mesmo vídeo para a plataforma, o YouTube vai fazer de tudo para impedir que isso aconteça. E aí, por fim, número 4 aqui, contratos legais. Acredito de boa fé que o uso do material em questão não foi autorizado pelo detentor dos direitos autorais ou por agentes que representam ou pela lei. As informações contidas são verídicas. Compreendo que o uso abusivo dessa ferramenta, como solicitar a remoção de conteúdo que não seja de minha propriedade, pode resultar no encerramento da minha conta do YouTube. Aquilo que eu falei para você antes, que não é para usar isso aqui para fazer gracinha, de brincadeira, sem dizer, ah, vou querer atrapalhar o outro canal. Não, isso aqui você tem que levar a sério. Senão, como está escrito aqui, você mesmo pode perder a sua conta, o seu canal aqui do YouTube. É só marcar essas opções aqui e assinar, que ele fala que a assinatura deve conter seu nome completo, normalmente nome e sobrenome. Então, você vai colocar aqui seu nome completo e vai clicar em enviar. Fazendo isso, você evita que esses outros canais repostem conteúdos do seu canal nos canais deles, tá bom? Espero que você tenha gostado, que a explicação tenha sido fácil de entender. Uma ótima semana para você. A gente se vê no próximo vídeo e falou!